Música O curso Arborização Urbana, elaborado pelo CPT, Centro de Produções Técnicas, ensina de forma didática as técnicas para que você seja capaz de escolher as árvores compatíveis com o local onde pretende fazer o plantio. A coordenação técnica é do professor Vantuelfer Gonçalves, doutor em Arquitetura e Urbanismo. Veja agora os conteúdos do curso. No módulo Planejamento, você conhece algumas características que devem ser observadas ao escolher a espécie a ser plantada. Dentre elas, folhas, frutos, flores e copa. No módulo Legislação, você recebe orientações a respeito dos princípios e parâmetros que regulamentam o projeto de arborização urbana. No módulo Inventário, você conhece o objetivo deste e vê de forma prática o que deve ser avaliado em diferentes categorias. No módulo Implantação, você vê como devem ser as covas, a adubação, a colocação das mudas, o tutoramento, a irrigação e outros procedimentos. Para finalizar o módulo Manutenção, ensina como fazer a poda de acordo com os diferentes tipos de galhos, as ferramentas necessárias, os equipamentos indispensáveis de segurança e muito mais. Este curso é indicado para você que deseja investir na arborização urbana de maneira organizada, responsável e com excelente planejamento. Aproveite seu tempo. Adquira os conhecimentos necessários ao sucesso desta atividade. Legenda Adriana Zanotto